Condomínio Santa Mônica 2, uma delícia de casa de três suítes, uma casa diferenciada. O proprietário construiu para morar. Vamos conhecê-la conosco? Lá eu vou entrando na casa, eu tenho um escritório à esquerda e uma sala de televisão à direita. É uma casa bem ampla, arejada. Aqui eu tenho um lavabo. E olha que delícia, gente. Toda está com ar-condicionado, em todas as salas também. Aqui eu tenho uma copa, parte de lavanderia da casa e a cozinha. Aqui eu também tenho acesso pela cozinha para a área gourmet da casa. E essa aqui é o diferencial da casa. Também está com fechamento de vidro de fora a fora, completa. Uma churrasqueira bem diferenciada. Olha que legal. E outro diferencial dessa casa é o terreno. O terreno aqui, ele é bem amplo. Então, o proprietário ainda fez um canil aqui. Eu tenho um armário de depósito, perto do canil. Uma bela piscina com hidro. E quintal, né? Porque geralmente você vê umas casas assim que fica sem quintal nenhum. Aqui é bem legal, que dá para você curtir seu jardim. Muito gostoso. Vamos conhecer a área íntima da casa? Aqui em cima eu tenho três suítes. A primeira suíte à esquerda e a suíte com o close, tá? Então, eu tenho o banheiro, o close, também com janela bem iluminado e a suíte. Todas as suítes estão com o ar-condicionado também. Essa aqui é a segunda suíte, que tem uma varanda maravilhosa. Aqui eu tenho uma mini cozinha, muito legal. E um roteiro muito amplo. E a suíte master, que é bem iluminada, arejada. Tem uma varanda maravilhosa. Vocês vão amar essa suíte. Ampla. Um belo do close, também. E o banheiro da suíte master. Essa casa foi construída para eles morarem. Então, tem um acabamento diferenciado, com uma localização muito legal e um projeto muito legal também. Os telefones estão aqui na descrição do vídeo. Vem conhecer ela conosco, com a agenda da sua visita. Vocês vão amar essa casa. A gente está aguardando vocês. E aíEM.